Semana passada postei um vídeo aqui no canal sobre negacionismo da ciência e só de verem a capa, vários grupos de extrema-direita foram discordar sem nem mesmo assistir. Essa polarização política pode dificultar o diálogo entre as pessoas e influenciar até mesmo os rumos políticos de um país. Mas afinal, o que é polarização política? Seja bem-vindo ao História com Música, o canal de ensino de história que mais cresce no YouTube. No YouTube, caso você não me conheça, eu sou o professor Adriano Vieira e o papo de hoje é sobre polarização política. Antes de falar do Brasil especificamente, vale dizer que a polarização política pode ser muito bem exemplificada naquilo que acontece lá nos Estados Unidos. Lá, por exemplo, existem dois partidos principais, os republicanos e os democratas. Enquanto os republicanos são mais conservadores em seus posicionamentos políticos, os democratas tendem a ser mais progressistas. Porém, alguns dados indicam que nas últimas décadas as diferenças ideológicas entre os apoiadores tanto do Partido Republicano quanto do Partido Democrata têm ficado cada vez mais extremas. E isso é muito mais evidente entre aquelas pessoas mais engajadas na política. A antipatia partidária, esse ódio pela política de um ou de outro, também cresceu nos Estados Unidos. De 1994 a 2014, a quantidade de pessoas com uma visão muito negativa, muito contrária e muito odiosa do outro partido mais do que dobrou. Dentre essas pessoas, a maior parte acreditava que as propostas do outro partido, democratas em relação a republicanos e republicanos em relação a democratas, ofereciam uma ameaça à nação. Agora sim, vamos entrar direto no caso brasileiro. Só antes, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal e acionar as notificações porque toda semana tem vídeo novo com temas sempre importantes como esse e o seu like nesse vídeo já ajuda pra caramba. Embora não existam dados tão sistemáticos assim sobre isso no Brasil, existem muitos sinais de que também estamos vivendo uma maior polarização política nos últimos anos aqui no país. Ainda não sabemos com total clareza quais os fatores que podem estimular a polarização política em uma cultura. Alguns estudos apoiam a conclusão de que crises vividas em um país propiciam o extremismo político. O Brasil vem vivenciando uma crise política nos últimos anos e talvez esse seja um fator importante, embora muitos outros fatores históricos, econômicos e sociais provavelmente também tenham contribuído muito pra isso. Muito tem se debatido sobre o papel da internet e das redes sociais na polarização política. De fato, a internet pode gerar nas pessoas divisões contrárias por meio de algoritmos e do modo como os próprios usuários da internet enviesam conteúdo que aparece nas suas linhas do tempo, que aparecem pra eles. Embora a internet de fato pareça contribuir em algum nível, alguns dados indicam que ela não explica tão bem assim o aumento da polarização, ou pelo menos não se explica só por ela. Em um estudo com norte-americanos, por exemplo, os pesquisadores encontraram que desde 1996 até 2016, pessoas com mais de 65 anos demonstraram um aumento maior na polarização política do que pessoas entre 18 e 39 anos. Mas apenas uma pequena parte dessas pessoas com mais de 65 anos usavam a internet. Ou seja, se observou o maior aumento na polarização entre as pessoas que comparativamente menos tendiam a usar a internet e as redes sociais. Isso sugere que a influência da internet não explica, pelo menos não sozinha, a maior polarização política. Outro estudo também indicou que, embora os algoritmos usados por ferramentas de busca e redes sociais estejam enviesando o conteúdo dos usuários, os próprios usuários tendem a enviesar de forma muito mais impactante o conteúdo ao qual são expostos do que os próprios algoritmos. Isso faz muito sentido com algumas coisas que já sabemos sobre a mente humana. Por exemplo, as pessoas são bem propensas ao viés de confirmação, ao raciocínio motivado e a querer manter uma visão positiva de si mesmo. A internet talvez seja mais um lugar onde podemos praticar nossos vieses, mas já fazemos muito bem isso fora dela. Seres humanos têm uma forte vocação tribal para formar grupos e, a partir desses grupos formados, favorecê-los até mesmo ao custo da razão. Quando nos vemos como parte de um grupo, como um grupo composto por sua família mais próxima ou um grupo de amigos, é comum que exista alguma pressão grupal para que os membros pensem de forma parecida, visando, é claro, ajustar as ideias do grupo e manter a harmonia do mesmo. Mesmo sem você perceber, os seus grupos podem influenciar muito o seu pensamento político. Eles podem te induzir a pensar certas coisas para se ajustar às ideias desse grupo, mesmo que essas ideias careçam de um real embasamento. Vamos aqui tomar um exemplo. Por exemplo, você pode passar a não gostar de um grupo que o seu grupo atual classifica como sendo um grupo oponente. Por antipatizar com esse grupo, por não gostar desse grupo e por entender que ele não é bom, você pode acabar rejeitando ou ignorando qualquer ideia defendida por ele e assim pode ir colecionando muitas e mais, cada vez mais justificativas para não gostar desse grupo. E isso é um problema sério, porque uma vez que você toma esse posicionamento, isso pode gerar um ciclo que torna cada vez mais difícil e cada vez mais complexo você conseguir sequer entender corretamente alguém que pensa muito diferente de você, o que pode levar a um outro problema, que é limitar a sua visão das coisas, limitar a sua visão de mundo, uma vez que você fica preso dentro da sua própria. Por isso, para evitar a polarização das suas ideias, pode ser saudável você examinar com cuidado as crenças políticas que você toma como verdades absolutas. Cheque em diferentes fontes os números e os fatos históricos que você acha que conhece bem e aqueles números e fatos que você usa rotineiramente para sustentar as suas teorias, para garantir que não ande falando bobagem por aí. De preferência, cheque em uma fonte que você não costuma consultar e de preferência mais ainda, tente não se isolar totalmente de pessoas que pensam diferente de você, já que se isolando, você estará mais propício a ser vítima dos vieses que descrevi aqui e de muitos outros vieses ideológicos, políticos, econômicos. A ideia é tentar experienciar as vivências diferentes das suas. E agora eu fico no aguardo dos comentários de vocês sobre esse importante tema e tão atual. E se essa é a sua primeira vez aqui no canal, se inscreva para acompanhar os vídeos que saem todas as semanas. Eu vou ficando por aqui e pensem!